Música 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 Deus, de muitos casamentos, de muitos pedidos de namoro, de muitas felicidades em casal e também de família. Eu quero que vocês cantem comigo, que eu posso cantar pra vocês. Também a gente pra participar do seu coração. Essa é uma noite muito especial pra gente, pra estar aqui com vocês. É muito tempo pra vocês com a gente com o coração. Muito obrigado pra vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 Vida toda, principais, nossas brincadeiras a me encadecer Vida toda é forte, mas meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Estou a dizer que eu não sou sua verdade Meu amor, por favor, vem viver comigo Seu amor é um tempo, é um tempo Vai, Gabi! É presente a companhia e amanhã Querido, raralizou pra ver se gostar Hoje eu vou voltar pelo dia pra gente cantar A bênção da estrela, a luz ilumina Vida boa, vida boa, princípia Pra que eu realizo, agradecer Vida boa, ótima Me dá esse a sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua verdade Meu amor, por favor, vem viver comigo Seu amor é um tempo, é um tempo É presente a companhia e amanhã É presente a companhia e amanhã Vida boa, vem viver comigo Pra que eu não sou sua verdade Não vai me apelar Pela dia pra gente dançar A bênção da minha felicidade A bênção da minha felicidade É presente a companhia e amanhã Pelação da minha felicidade Por favor, vem viver comigo Seu vigença, a benção da minha felicidade A bênção da minha felicidade É presente a companhia e amanhã Em menos a bíblia, amor Abenço da minha felicidade O dinheiro simultaneamente A bênção da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vou dizer que eu não sou Sou a carona errada Levantou o amor Vem viver comigo Eu sou como você é o meu caminho Meu nome é o meu caminho Levantou o seu deletro É o meu caminho Que lindo, valeu! Eu gostei de me clover pra vocês Passamos de palmas para a nossa irmã, grita maravilhosa, Rodrigo Meli. E nós somos a banda Beli. E vocês são Curitiba. Obrigada. Obrigada, meu índio Obrigada pra cada um que segue de casa O outro vai cantar em outra música Só não perder o costume Que os nossos pais são os melhores do Brasil Obrigada!